Senhores let's together em Chico e Trust Não follow me because it's dangerous Ah não deu Não dá Desculpa senhora Obrigado Não fez nada né? Obrigado O baú bateu no espelho Não é que bateu, encostou né Eu fui desviar do Do espelhinho ali em cima e bateu o baú aqui atrás Bundudo né, bundudo é foda Não mas é o seguinte Acontece Agora Senhores provavelmente a respiração Deve ficar surreal Deve ficar na sua alma, na sua vida Porque o microfone ficou Bem pertinho Muito legal, vamos cruzar a cidade Nós estamos indo até a K10 Levar o O morcele traseiro Pro Maurão Ele aguarda ansiosamente A chegada desta peça Ah mas é Dorval e outras As amizades continuam iguais senhores Todo lugar que eu saio eu deixo a porta aberta Inclusive eu volto em todos os lugares Porque Eu não tenho inimizade com ninguém Nunca tive Só que vai mudando o ano Os valores mudam As coisas mudam Porque todo mundo precisa ganhar dinheiro Vivemos num país capitalista E Infelizmente eu não consegui ficar na Target Mas não é por causa disso que eles viraram os inimigos Eu passo lá Inclusive sexta-feira Agora eu devo passar lá Comer um bolo de maná com açúcar e canela Muito gostoso E Vale a pena Então eu devo passar lá na sexta-feira E Normal Entendeu? Assim como eu tenho amizade com Madeira Eu tenho amizade com todo mundo Não é porque eu mudo de equipe Que eu deixei de ser brother de ninguém É só Uma questão de bolsos Né? E não é culpa de ninguém Vai aumentando os preços A vida aumenta Então É isso aí Entendeu? Só pra não Não ficar Você não ficar assustado nem nada Porque a galera acha que né Isso é porque não vai Que é porque tretou Não é isso não Então Fica assim E aí Vocês não conheceram também novos lugares? Por que não? Afinal WeTrust Se Aquela coisa né senhoras Se eu vou com o olho aberto Vocês podem com o olho fechado Gostou dessa? Hummm Meu Deus do céu Eu tô achando que minha pastilha dianteira já se foi Já está Bem Fininha E não está mais com tanta eficiência Olha 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 É Puxo Chico Você viu o Borges aqui O Borges ele é vinho Do jeito que dá pra vinho Crianças desaparecidas Se você achar alguém aí Dá uma ligada Dá uma força aí É Então senhores Nós vamos fazer um caminho aqui rápido Enquanto isso a gente troca uma ideia Bate um papo Os vídeos dizem que eles já vão sair Irmão Deixa eu olhar Que se você tem medo Eu não Eu não culpo você Eu acho que você deve ir no seu momento A vida ela tá feita pra ser no seu momento O momento é pra todo mundo Enquanto isso Enquanto isso Contra a partida No interno lá Eu acho que devido a queda Não sei Já troquei O que precisava Está em ordem E o motorcedor traseiro também deu uma Dei já deu um check-up Porque como já desmontou tudo pra colocar no bagarito A moto Gostou dessa? Não Aí Porque a gente não Brinca né meu Então eu já fiz aquela Já fiz não Sou obrigado a fazer uma revisão maior que você imagina Porque Às vezes tem um risco de life E como a gente é meio retarda Eu não sei vocês Mas eu por exemplo Deixa eu dar passagem aqui por mão O cara tem muita pressa Na vida Por exemplo Você pega você Na sua vida Você vem Você gasta uma grana Luxo Pra tá correndo Aí você cai no armap E você Quebra tudo Tudo Torta tudo Torta a moto E cai com o braço operado no chão Eu pergunto a você Você já colocou uma grana Você tem o risco de cair de novo Você tá com dor no braço Não tá 100% Você voltaria pra pista? Eu volto Essa é a diferença de um profissional Que faz por amor Porque Por enquanto não ganho nada Hum Mas graças a Deus esse ano Eu tô com bastante Friendless Bastantes parceiros O que tá melhor que ano passado Apesar de 2015 Tá um ano estranho Então Eu não posso reclamar Se eu reclamar Eu vou ser bem maldito E eu não quero Gás Quem precisa de gás aí? Ihhh velho Chegou Chegou um quatro caneco aí Bruto Tá aí Luxo Quatro caneco é o que há né irmão Então É isso aí E a gente vai trocando uma ideia Vai conversando Vai se divertindo Você vai entrar irmão? Porque se você não entrar Fudeu pra mim Agora já você segura aí Olha que show de pisquinhas Só que parece Natal É Natal Você sente que a pastilinha já não é a mesma coisa Sabe? Você vai querer entrar né irmão? Segura aí Segura aí Segura aí James Olha Olha Esse garoto Esse garoto Esse garoto Esse garoto Não é só isso senhores A vida como ela deve ser Vivida Esse garoto 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 O monjo executivo Quem mexeu no meu querido? 10 mandamentos para ser rei As longas danças do EKS Não gosto muito de faixa branca pintada Na minha freira Nas minhas rodas Mas não sei se ele abriu Isso sim Também é uma puca né irmão O cara tem uma coisa Aqui está ficando espremida pra mim Valeu James Opa, obrigado hein Por que você não usa a buzina Que vem no equipamento Me irrita Mas usa você Você usa Eu vou com o farolete alto Mas usa a buzina É bom Só não fica querendo uma vaca louca Ai, 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 ai Olha um motoqueiro sem expressão Esse carro vinha com tudo E mesmo assim manteve a calma Isso é bom Isso é um motoqueiro sem expressão Isso não se assusta com qualquer coisa não Motociclista, eu desculpe Tem cara que acaba na puxando um motoqueiro Ah, cê é louco irmão, cê é doido, opa, vai trocar um pônei aqui, eu gosto da quebrar de pescoço, nada, sei lá, é uma geleia em cima do bairro, tá ligado, tudo aquele, geleia, cê pode esperar um pouquinho, Deus abençoa, porra, aquela é trejeito de geleia, porra, essa curva é tão gostosinha de fazer fechadinha, sim, ainda existe ônibus com trilho, porra, que sorte, que sorte a minha que ele entrou, cê gosta daquela jeito, entre os carros, pá, aquela, igual aquela, ah, geleia, eu gosto, eu gosto, curvinha aqui assim, ó, É, luxo demais, cê achou do caraca, olha um bueirinho gostoso, pô, cê sabe, cê sabe que que eu vim aqui, que era perto, aqui, acho que era nesse esquema aqui, perto, lembra de uma baladinha que chamava fábrica 5, velho, então, eu vim nessa porra aí, cê lembra disso aí, fábrica 5, que na época aqueles laserzinhos que passavam, que era mó luxo, cê ficava cego, mas cê achava mó legal, então, é isso, eu, 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 eu vim, eu vim, eu vim, 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 Clubecar, teve várias, cê vê, da onde eu saí tava só, aqui já tá chovendo, velho, é longe isso aqui, né, cê sabe que assim, nesse caso aqui, esse canto que a gente tá andando é o pior, né, é sempre melhor você andar do lado do motorista, tá ligado, vai lá, faz favor, irmão, A vida é uma caridade, é uma troca, então, é sempre melhor você andar do lado do motorista, tá ligado, só se tiver muita entrada que facilita o cara pra entrar pra direita, que aí você anda do outro lado, eu vou, desculpa aí, velho, eu vou vim pra cá, cê me perdoa não, mas é sempre melhor tá do lado do motorista, agora, se tiver muita entrada pra direita, aí é melhor você tá do lado esquerdo, entendeu, porque às vezes o cara entra do nada, o cara nem te espera, e tum, aí cê morre, é sempre melhor tá lá no motorista, não na calçada, na calçada não é muito legal não, mas dá pra ir também, dependendo da calçada, se é boa, cê pode ir legal também, vai bem, vai bem, principalmente com esses no mobil, tá ligado, esses no mobil luxo, pode passar no vermelho também, não, tem problema nenhum, cê tem que, é assim, vivemos numa cidade sem lei, então, o que você gostar de fazer, você faz, cê tem que ficar à vontade sempre, sempre à vontade, mas é melhor você andar do lado do motorista, ah, mas pô, Durval, tem espelho então, mas é que tem muito cara sonado, eu já falei um monte de coisa que tem, não tá, cê fala, Matos, né, é, entendi, cê gosta? Entendi, eu vou fazer o mesmo então, let's go, hum, esgoto, buraqueira, vamos por aqui, ó, podemos? Muito bem, puta foda-se, caralho, toma um monóxido de carbono, entra, filha da puta, cara, que curva gostosa que esse carro fez, e eu fico olhando pra ele e fiz igual, passei em cima do boeira, amassei as duas rodas, deixa eu ver isso, certinho, o cara, nossa, mas tem nada, colocamos aqui a velocidade difícil, oh, já amassei de novo agora, quanto bueiro tem, né, velho? Eu não sei pra que tanta boca de bueiro se a galerinha embaixo continua a mesma de 70 anos atrás, tá ligado? Também os bueiros devem ser os bueiros de 70 anos atrás, é que eu quis reclamar agora também, eu quis reclamar, me senti feliz reclamando. Vamos passar com coerência com eles, não? Outra coisa importante que você tem que fazer também, é o seguinte, às vezes você tá aqui, né, você quer dar uma olhada, às vezes no esquerdo não pegou, você quer mudar de faixa, né, e aí você dá aquela olhada pra trás, continua com a mão no freio dianteiro, porque se o cara para você sai, entendeu? Eu fiz a propósito, mas entendeu? Porque se você não fica, você olha pra trás, não segura o freio dianteiro, o trânsito para na sua frente você boom. Então por mais que você vai olhar pra trás, continua com a mão no freio dianteiro, pra você não se estampar no carro da frente, sabe? Você vai dar aquela, você não viu, não conferiu ninguém no espelho, aí você quer dar aquela quebrada de cabeça pra olhar. Continua com a mão no freio, porque se o trânsito para, você vai e se estampa no carro da frente, porque você vai ali catar com susto, e aí te atrapalha. Se você já está com a mão no freio já, a pressão vai ser menor. Deixa eu só ver se o meu baú ficou aqui, ficou. Você gosta, né? Então a pressão no freio vai ser menor, entendeu? Porque você já está com a mão lá. Isso. Isso. Ah, não confio, velho. Vai que sai um louva-a-Deus aí do nada, né, meu? É difícil, é difícil, é difícil, é difícil pra mim. Chegamos ao destino. Aqui, filho, dá uma diminuída aí. Sempre tem um barriguinho pra passar.